Bom dia, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos para a nossa prática de hoje, para o nosso tema da semana. Vamos chegando. E hoje, então, apresentando o tema da semana, é sobre as forças que atuam no corpo. E quando eu coloco as forças que atuam no corpo, isso não tem nenhum caráter esotérico. Eu vou falar de forças concretas, de atuações concretas, de como a gente usa determinadas partes do corpo, enquanto a gente observa outras, enquanto tem certas regiões do corpo que se contraem para sustentar uma determinada postura, outras estão se alongando enquanto isso acontece. Enquanto você tem uma atuação em uma determinada parte, é a outra que você precisa observar. Então, as nossas práticas no yoga, elas sempre vão acontecendo dessa forma. Sempre existe essa... sempre tem que existir essa percepção da atuação das forças ao longo do corpo. Que forças são essas? Existem as forças internas, aquelas que nós mesmos controlamos. Então, onde eu contraio, onde eu relaxo, onde eu alongo, e tudo isso pode ser percebido simultaneamente. Esse é o nosso treino, é perceber as coisas simultaneamente. É não colocar a atenção apenas aonde o esforço é aplicado. Esse é um dos diferenciais da prática do yoga. Há posturas que requerem um certo esforço, mas não é por causa disso que a gente vai prestar atenção apenas no esforço. A gente vai prestar atenção no corpo por inteiro. Enquanto uma parte se contrai, a outra está sendo alongada. Algumas práticas respiratórias, elas fazem uso também de contrações. Não é porque a gente está contraindo uma parte do corpo, que é ali que vai ficar a nossa atenção. A nossa atenção vai ser direcionada para os efeitos. A gente vai direcionar a nossa atenção para os efeitos. Esse é o principal. Existe um ponto que mais nos chama a atenção e a gente vai treinando aos poucos tirar ou ampliar a nossa atenção para além desse ponto que mais nos chama a atenção. Esse é o nosso treino. Bom, mas além das nossas forças internas, daquilo que nós mesmos controlamos no nosso corpo, existem as forças externas, como a força da gravidade, por exemplo. Então, a gravidade está sempre atuando. Sempre atuando. E nas nossas práticas, nós estamos sempre atuando junto com ela. Ou para resistir contra a força da gravidade. Quer dizer, para resistir no mesmo sentido da gravidade, para que a gente não despenque, não caia. Ou para fazer algum movimento contra a força da gravidade. Por exemplo, se o meu braço está aqui, vamos imaginar que isso aqui é a minha coluna ou tronco. Se eu vou deixando com que o braço desça lentamente, é porque existe um certo esforço de resistir contra a força da gravidade. Porque se eu fosse me entregar completamente a ela, o braço cai de uma vez. O nosso tronco é a mesma coisa. Se a gente for se entregar à força da gravidade, o tronco cai de uma vez. Mas os nossos movimentos ou eles são resistidos, para que a gente caia lentamente, ou os nossos movimentos são contra a força da gravidade, para que a gente sustente o corpo elevado, suspenso. Então, é importante que a gente se dê conta disso. De que há uma atuação da gravidade e nós estamos o tempo inteiro interagindo com ela. Isso significa que, a todo instante, os músculos estão atuando. Porque se a gente está resistindo contra a gravidade, para não despencar lá para o chão, quando a gente está em uma postura, isso significa que tem alguma parte do corpo atuando. E interagindo com essa força. Bom, não sei se ficou claro. Espero que fique mais claro na prática. Esse foi um dos temas sugeridos. Então, tratar dessas oposições. Onde a gente contrai, onde a gente relaxa, onde a gente atua, onde essa atenção deve ser colocada. Para que a gente possa fazer da prática alguma coisa bastante ampla. Uma percepção ampla do corpo. E não ficar apenas naquilo que mais nos chama a atenção. Esse talvez seja o resumo. Não ficar onde mais nos chama a atenção. Porque não é, normalmente não é, onde mais nos chama a atenção. Que o efeito é o efeito principal daquela técnica que está sendo praticada. Júlia, você mesma. E... Então vamos lá. Vou desativar os comentários. E vamos começar na nossa postura de meditação. E se observe em alguns instantes. Na postura. Vá dando condições para que o corpo se arranje na postura. Então perceba que podem ser necessários pequenos movimentos, pequenos encaixes, pequenos arranjos internos. Alguns desses arranjos são arranjos espontâneos do corpo. Outros desses você vai fazendo por conta própria. E começa a tomar consciência dos limites do seu corpo. Dessa borda, dessa fronteira. E você pode se dar conta disso através do tato. Dessa capacidade de sentir cada pedaço de pele. Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro, simultaneamente? Comece a procurar o contato dos isquios com o chão. Os isquios são esses ossinhos do quadril. Sinta também o contato do quadril como um todo, dos glúteos. Sinta o contato do que toca o chão, das pernas, dos pés. Dependendo da sua postura, quais partes tocam o chão. E através dessas partes que tocam o chão, como você sente o peso do corpo? Percebendo, então, através desse peso do corpo, a ação da gratuidade. E a gente vai procurar atuar naquilo que chamamos de músculos antigravitacionais. O corpo sabe como buscar essas musculaturas antigravitacionais muito melhor do que se a gente precisar ficar conduzindo racionalmente. Então, quando você inspirar, cresça um pouco mais, ganha altura. E ao soltar o ar, não decresça. Sustente essa altura. Você inspira, cresce. Solta o ar, sustenta essa altura. Vá aproximando o topo da cabeça, lá do teto. Até que chegue um momento onde você não consegue mais crescer. E aí, permaneça assim por alguns instantes. E perceba que para você sustentar essa altura, para ter conquistado essa capacidade de crescer. Perceba como ficam os músculos do abdômen, do baixo abdômen e a região do ossório-pélvico, a região anal. Perceba a coluna e o espaço entre as vértebras. E devagar, para que você possa ir percebendo passo a passo. Aliás, nada a gente vai fazer rapidamente hoje, então a gente não percebe essa transição de forças. Vá relaxando a região anal, vá relaxando o ossório-pélvico, vá relaxando o abdômen. Relaxe completamente. E observe como vai ficando a sensação de peso do corpo. Como se você fosse largando o corpo sobre a ação da gravidade. E aí, de novo, quando você inspirar, cresça um pouco mais. Quando soltar o ar, não decresça. E aí você vai ganhando altura. Perceba a atuação do abdômen, do ossório-pélvico nisso. Chegando ao seu limite, sustente algumas respirações. E perceba, então, que para ganhar altura e sentir tração ao longo da coluna, crescer com as costas, a atuação dessas forças anticrevitacionais está na base, no ossório-pélvico, na região anal, no baixo-bidômen. Mas não é ali que você coloca a sua atenção. A sua atenção é colocada ao longo do tronco. Retire o excesso de esforço, mas sem perder essa percepção de eixo. E você sustenta apenas um tônus do abdômen, do ossório-pélvico. Não é mais uma contração. É uma firmeza que te permite manter as costas retas e continue com essa percepção do eixo. E a gente começa a fazer pequenas rotações com esse eixo para um sentido. Pequenas rotações em torno do eixo da coluna. Pequeno, quase imperceptível. E vá percebendo que para se manter equilibrado, algumas contrações começam a surgir no corpo. Faça esses movimentos devagar. E vá ampliando no mesmo sentido. Vá ampliando os movimentos. E vá se dando conta. Os movimentos ainda são lentos. Vá se dando conta de que, à medida que você vai saindo do seu eixo, para que a gravidade não te jogue lá para baixo, é preciso que haja uma atuação de determinadas partes do corpo. Talvez você perceba isso com clareza quando vai lá para trás. Para o corpo não cair lá para trás, o abdômen se contrai um pouco. Para o corpo não cair para o lado esquerdo, o lado direito, se contrai. Para o corpo não cair lá para frente, os músculos das costas se contraem um pouco. Talvez isso não seja tão nítido ou fácil de perceber. Mas vá observando. E inverta o sentido. Continue com movimentos amplos. E aí você vai ficando mais clara essa percepção de que existem atuações de forças contrárias para que o nosso corpo não desabe. E aí você vai retornando a se aproximar do eixo, do centro. Quanto mais você se aproxima desse eixo, desse centro, menores são os esforços. Menores são as contrações. Porque dessa forma, a gravidade atua exatamente no eixo do corpo. Então, encontre o seu eixo e você para com as rotações e se mantém nesse eixo da forma onde você pode sustentar o corpo ereto com o menor esforço. Porque a gravidade percorre exatamente esse mesmo eixo. Se você está um pouco mais para frente, sempre vai ter que contrair um pouco mais as costas para o corpo não desabala para frente. Se você está lá para trás, sempre vai ter que sustentar uma contração do abdômen para o corpo não cair lá para trás. E a mesma coisa para os lados. Então, encontre esse ponto onde você sente que não precisa fazer força para o corpo não cair nem para frente, nem para trás, nem para os lados. A gravidade percorre esse eixo vertical do corpo e vai ser sentida apenas lá no contato dos isquios com o chão. Vamos procurar sentir isso de outra forma. Apoie as mãos no chão à frente dos pés. E aí você solta o peso do corpo nas mãos. Os braços estão estendidos ainda. Não é uma grande inclinação, uma pequena inclinação, mas você solta o peso do corpo nas mãos e sente que, então, há um certo peso sentido nesse contato das mãos com o chão. Mas também há peso sentido nos pés, há peso sentido no quadril. E se vamos, então, fazendo com que as mãos não tenham esse papel de sustentação, os braços não sustentam mais, como se você fosse muito lentamente tirando o contato das mãos com o chão até suspender um milímetro as mãos do chão, observe o que vai acontecendo com a musculatura das costas que vai se encarregando de sustentar o peso do corpo por causa dessa inclinação. Volte o contato firme das mãos com o chão e relaxe completamente a musculatura das costas entregando o corpo aos braços, ao contato das mãos com o chão. Então, o corpo está solto, relaxado, apoiado. E a gente vai fazer isso de novo, mais uma vez. Você vai muito lentamente tirando um milímetro as mãos do chão e observando o que acontece simultaneamente com a musculatura das costas que ela passa a ter que sustentar o peso do corpo por si só. Volte o contato das mãos, transfira de novo esse peso relaxando as costas transferindo para o apoio dos braços. E se você vai caminhando com as mãos apoiadas no chão os braços vão ajudando a sustentar esse peso essa força da gravidade que vai levando o corpo lá para baixo até que a gente possa se estabelecer em Yoga Mudra onde a testa vai na direção das mãos ou do chão. E aqui procure-se entregar completamente a força da gravidade. e vá observando que se há limitações para que você avance essas limitações não são mais contrações você não está contraindo procure relaxando bem o corpo mas não são devido apenas a contrações mas tem limitações estruturais o corpo tem resistências e um dos objetivos das posturas é ir trabalhando com essas resistências para que quando a gente quiser entregar o corpo à gravidade o corpo possa ir, descer avançar e comece a voltar perceba que para dar esse primeiro impulso as mãos vão empurrando o chão mas empurre as mãos contra o chão apenas até onde for necessário depois de um certo ponto veja quando você pode transferir a responsabilidade para a musculatura das costas e as mãos param de atuar em algum momento e você vai retornando fazendo uso dessas contrações das costas glúteos até que você volta para a postura de meditação e perceba que quando você encontra o eixo as forças de compensação em relação à gravidade elas se tornam desnecessárias e a gente sustenta apenas aquela pequena força antigravitacional no baixo abdômen na região da sua pele então leve os dois braços estendidos lá para cima e estenda como quem se espreguiça mas agora procure ter a sensação como se suas mãos seus punhos fossem sendo puxados lá para o teto como se o corpo fosse sendo puxado lá para cima então há uma intenção há uma atuação as mãos vão se deslocando cada vez mais em direção ao teto e como se isso fosse puxando o corpo inteiro então além de provocar tração na coluna pela sustentação da base essa tração vai sendo intensificada por uma outra força uma força que fazemos e que vai levando as mãos na direção do teto e perceba então isso percorrendo o corpo tracionando a coluna volte os braços observe um instante que pode çeker uma parte se você virá era mais e que se dispõe você fisheria vai fazer quer ter ным e que você vai acontecer mas é Vamos deixando as pernas estendidas e as costas retas. E veja que para manter as costas retas nessa postura, pode ser necessário vencer certas tendências de forças que jogam o corpo lá para trás. E uma forma de quebrar isso é flexionando um pouco os joelhos, isso já ajuda, mas mesmo assim talvez você precise contrair um pouco mais o abdômen para não ter as costas retas. Deixe as mãos envelançadas, apontadas para frente, os braços paralelos ao chão. E perceba que para ir levando o corpo, a gente faz isso muito lentamente, para ir levando as mãos na direção da parede lá da frente, é necessário que o abdômen vá se contraindo um pouco mais. É o abdômen que vai se contraindo e que vai puxando essa flexão do tronco lá para frente. E isso vai alongando os músculos das costas, então enquanto o abdômen se contrai, os músculos das costas vão sendo estendidos. Mas ao mesmo tempo existe uma certa firmeza também nesses músculos das costas, senão nosso corpo cai lá para baixo. Então há uma certa resistência contra a tendência da gravidade, que é levar o corpo lá para baixo na direção do chão. E quando você chega nesse limite de levar as mãos lá para frente, as mãos passam a segurar onde alcança, ou os pés, ou os tornozelos, não importa. E quando as mãos seguram, há uma transferência de forças para a atuação dos braços, os braços passam a segurar o corpo aqui. Experimente isso. Volte a tirar o contato das mãos e voltar os braços lá para frente. Perceba que a responsabilidade por manter o corpo aqui agora está na atuação do abdômen, principalmente. E se você vai voltando a segurar os pés ou as pernas com as mãos, a partir do momento que você transfere força para os braços, o abdômen pode se relaxar que o corpo não volta mais lá para trás. E aí são os braços que continuam fazendo o movimento, puxando o tronco lá para frente. Então, os braços sustentam, enquanto os músculos das costas vão se alongando, se estirando, se estendendo. E se você entrega a musculatura posterior das costas completamente à gravidade, até a cabeça fica pendurada lá para baixo. Mas talvez isso não seja confortável, talvez você não queira soltar. Perceba então que não solta. E para que a gente observe as resistências que são intrínsecas à própria estrutura do corpo. Não faça nenhuma força, não contraia nenhum músculo. Você apenas vai tirando esse esforço dos braços. E observe o que vai acontecendo com o corpo. Para algumas pessoas, muito flexíveis, talvez o corpo continue parado onde está. Para outras pessoas, talvez o corpo tenha uma tendência de voltar. Então, você solta essa força dos braços e continua, deixando o corpo completamente solto, entregue. Observe o que acontece. Talvez o corpo tenha voltado um pouco. Faça com que as mãos segurem novamente. E venha puxando de novo com a força dos braços, percebendo como isso vai alongando, estendendo uma estrutura corporal que tem uma resistência, como se estendesse uma borracha. É preciso fazer força para manter essa borracha esticada. Quando a gente para de fazer essa força, pela sua própria resistência, a borracha volta à sua posição normal. Então, pare de fazer força de novo com os braços. O corpo volta um pouco. E a partir daí, você vai retornando. Percebendo que é a musculatura das costas que atua nesse retorno, vencendo a força da gravidade que tende a nos puxar lá para baixo. Volte para a Gandhasa. Será que dá para manter o Dandasana agora com menos esforço? Entendendo um pouco melhor essa atuação das forças, tanto internas como externas. Vamos deitando de costas, as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão. E relaxa um pouco as costas através desse contato, percebendo que aqui você pode entregar o corpo, o peso do corpo ao chão. E relaxa os dedos das mãos embaixo. e relaxa o peso abaixo da cabeça. Os cotovelos abertos. Solte completamente o peso da cabeça nas mãos. Cabeça solta, relaxada. Entregue o peso. Então, os cotovelos apontam para cima e sem contrair de forma alguma a musculatura do pescoço ou das costas, apenas com a força dos braços, venha puxando a cabeça, aproximando o queixo e o peito. Mas sinta que é apenas a força dos braços que puxa a cabeça e não tem mais nenhum esforço. Você não contrai o abdômen, você não contrai o pescoço, você não quer tirar os ombros do chão. É apenas o braço ou os braços que fazem força, enquanto o alongamento acontece na nuca, talvez na parte alta das costas. E a sua atenção não fica no esforço, a sua atenção fica onde alonga, fica onde relaxa, fica onde os efeitos dessa técnica são mais intensos, ou seja, no alongamento do pescoço. Como se depois de um tempo de permanência na postura, você pudesse até esquecer que os braços fazem alguma força aqui. Os braços já assumiram subconscientemente esse esforço e a sua atenção fica localizada aonde essa postura atua, que é no alongamento da parte posterior do pescoço. Relaxe mais o corpo, solte o abdômen, solte o peso das costas no chão, solte o quadril, relaxe as pernas, os pés, relaxe o rosto. Solta os braços, fazem força. Mas os braços já assumiram esse papel e talvez você nem sinta mais esse esforço. E vamos voltando devagar. Vamos levantar, deixa os braços ao longo do corpo. Apoia as mãos sobre as coxas. E aí, lentamente. Então, vai fazendo como quem quer apoiar as mãos sobre os joelhos. Então, a cabeça agora sai do chão. Perceba que agora é o pescoço que faz força para a cabeça sair do chão. E você continua fazendo força. Os ombros saem do chão. A parte alta das costas sai do chão. Então, você tem uma contração do abdômen, uma contração da musculatura do peito, uma contração da parte da frente do pescoço. Para sustentar o corpo assim. E mantenha, sustente. Procure encontrar a maior estabilidade que você puder. Uma postura que exige esforço como essa. E vai voltando. Percebendo que o retorno também exige contração. E você percebe isso especialmente no pescoço. Quando vai voltando, só quando encosta a cabeça no chão é que você pode relaxar o pescoço. E coloque, então, uma das mãos no pescoço, na parte da frente, nas laterais do pescoço. Como se fosse segurar o pescoço pela frente com uma das mãos. Comece a elevar a cabeça devagar e sinta essa contração na musculatura. Sinta que essa musculatura permanece contraída. E ela também permanece contraída quando você vai voltando a cabeça. A mesma musculatura não é a de trás, é a mesma da frente ainda. E você não encosta a cabeça no chão, fica a um milímetro de distância. E esse é o ponto máximo de contração. Então, relaxe, encoste a cabeça no chão e entregue o peso ao chão. E aí, assim, você pode relaxar o pescoço. E aí, assim, você pode relaxar o pescoço. Em Makarassana, as mãos apoiadas no chão, a testa apoiada nas mãos. Há uma entrega do peso do corpo. Há uma entrega do peso do corpo. Relaxe bem o pescoço. E tire um centímetro do pescoço, a cabeça das mãos, a testa das mãos. Perceba que há uma atuação na parte posterior do pescoço. E perceba que é muito mais fácil sustentar essa elevação na parte posterior, com a atuação da parte posterior, do que aquela elevação quando a gente estava deitado de costas. A parte de trás do pescoço é muito mais forte do que a parte da frente. E continue essa elevação até que você olhe lá para frente. E esses músculos de trás do pescoço são muito fortes. A gente mal sente a atuação deles. Volte devagar. Até ficar de novo um milímetro de distância à testa das mãos. Esses músculos estão atuando e nós mal percebemos, dada a sua força. E entregue, então, o peso da cabeça. Segure com uma das mãos na parte posterior do pescoço. E retire novamente com um milímetro a testa da mão que ficou no chão. Perceba que esses músculos se contraem. Volte a apoiar a testa. Relaxe bem o pescoço. Perceba que há dois feixes, duas cordas musculares. Uma de cada lado da coluna. A coluna cervical no meio. Localize essa musculatura. E aí retire de novo a testa da mão. Perceba que essas musculaturas se acionam. E se você vai fazendo com quem olha lá para frente. Esses músculos continuam contraídos. E você vai voltando. E só quando apoia a testa na mão. E entrega o peso. É que esses músculos de trás do pescoço se relaxam. Observe. Deixe que o pescoço se relaxe. Então você deixa o queixo no chão. As pernas ficam unidas. O peito dos pés no chão. E apoie as mãos na região lombar. Se possível, você apoia as duas mãos. Se essa posição é muito desconfortável, aí você acomoda de outro jeito. E faça a elevação da perna esquerda. E faça a elevação da perna esquerda. E faça a elevação da perna esquerda. Estendida. E observe a ação muscular. Essa corda muscular do lado esquerdo da coluna. Volte a perna esquerda. Volte a perna esquerda. Eleve a perna direita. E eleve as duas pernas. Sinta esses músculos, onde a coluna está afundada lá no meio. Esses músculos se destacam. E volte. E quando entrega ao peso do corpo, perceba que esses músculos se dissolvem. Relaxam. E a coluna reaparece. Você pode voltar a sentir a coluna lombar. Coloque os dedos, a ponta dos dedos, então, na coluna. Enquanto você continua sentindo esses músculos com a extensão dos dedos ou a palma das mãos. E aí, de novo, você começa a elevar. E o simples fato de colocar a intenção de tirar um milímetro os pés do chão, já aciona toda essa musculatura profunda. E essa musculatura superficial das costas. A coluna já se afunda lá no meio. Você ainda nem tirou os pés do chão. Esses músculos já estão completamente ativos, saltados, contraídos. E a coluna já está afundada no meio desses músculos. E aí você eleva as pernas. Sustenta a contração. E vai voltando. Devagar. E mesmo depois de você apoiar os pés no chão, é só quando relaxa, entrega e solta o peso que esses músculos, eles se relaxam e a coluna volta a ficar mais saltada. Relaxe, se acomode. Relaxe. 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 Então deixe novamente o queixo no chão, as pernas próximas, feito dos pés no chão Os braços ficam para trás, a palma das mãos apoiadas no chão Os cotovelos podem ficar um pouco flexionados E agora a gente vai procurar sentir isso da mesma forma, sem o contato das mãos Então apenas tome consciência de que você vai fazer a elevação das pernas Você nem tirou os pés do chão ainda, mas os músculos das costas já estão ativados O abdômen está firme no chão E aí você começa a tirar um milímetro os pés do chão E observa todo o arranjo do corpo para isso E aí você vai elevando os pés Perceba o novo tônus em que o corpo se encontra enquanto sustenta a postura E vai voltando devagar Não de uma vez Não resista totalmente a ação da gravidade Você não resista, não, não se entregue Você vai resistindo a ação da gravidade Lentamente até que os pés tocam novamente o chão Isso não basta para o corpo entrar em relaxamento Eu preciso que você solte o peso E sinta o corpo relaxando, soltando, interagindo com o chão Então flexione as pernas As mãos seguram os tornozelos ou o peito dos pés E se essa postura é forte para a sua lombar Você não faz Mas você está bem com a coluna A gente faz Danurasana no arco E no arco a gente vai observando essa oposição de forças Onde essa musculatura das costas vai sustentando o corpo Suspenso no arco Mas a principal atuação da postura vai acontecendo no alongamento da parte anterior Então vamos por partes A gente vai começar apenas com a parte das pernas da postura do arco Então faça como quem quer distanciar os calcanhares do quadril Puxe os braços um pouco mais lá para trás E perceba que as pernas fazem força Puxam os braços lá para trás Os ombros são puxados Os braços são puxados O peito se abre um pouco E depois você faz força para tirar os joelhos do chão Isso vai alongando a parte anterior das coxas Enquanto contrai toda essa musculatura glútea e lombar E aí você vai deixando que a cabeça se eleve Vá entregando o corpo a essa força posterior que puxa Enquanto toda essa parte anterior do corpo vai se alongando Deixe que os braços sejam puxados Deixe que os ombros sejam puxados Alongue a parte anterior da coxa Enquanto toda essa cadeia muscular posterior Está em extrema contração Volte devagar resistindo Não volte imediatamente Não largue o corpo Relaxa Relaxa Que oração Dá para a gente fazer mais uma vez Ai Então fazemos mais uma vez Vai flexionando as pernas As mãos seguram nos tornozelos E agora veja se pode observar simultaneamente A parte posterior que se contrai E eleva, sustenta, suspende o corpo E a parte anterior que se alonga Comece a distanciar dos calcanhares do quadril Os braços vão sendo puxados para trás Depois eleva os joelhos A parte anterior das coxas vai se alongando E isso já vai puxando o corpo lá para trás Vai tirando contato dos ombros, do peito A cabeça se eleva Para um instante sem muito esforço Os músculos das costas são fortes A gente pode sustentar o peso do corpo sem muito esforço Mas se você quiser ir além Aí você vai intensificando Essa elevação As pernas vão puxando Os braços mais para trás A musculatura das costas faz ainda mais força Os braços vão sendo bem puxados Peito aberto Projete o peito lá para frente Volte E vamos deitando de costas E solte o peso do corpo E relaxe E relaxe E relaxe Solte completamente Solte completamente Não controle Nada Solte completamente Não resista Não resista E daqui Vamos nos sentando Na postura de meditação E encontre A forma De manter De manter o corpo Eleto O mais alinhado Possível Para que o corpo possa ficar O mais relaxado possível Onde a gravidade Onde a gravidade percorre verticalmente O eixo do corpo Dessa forma Dessa forma A coluna A coluna Esse nosso pilar central Sustenta Sustenta O peso do corpo E nós mal percebemos isso Porque temos músculos profundos Ao longo de toda a extensão Ao longo de toda a extensão Ao longo de toda a extensão da coluna São muito fortes Faça um pequeno balancinho De um lado para o outro E vá deixando que o corpo Encontre o eixo E você para Quando encontra esse eixo Faça um pequeno balancinho Para frente e para trás E vá deixando que o corpo Encontre o eixo E você para Quando o corpo Encontre esse eixo Como se esse empilhamento De ossos Fosse tão bem encaixado Que não é necessário Nenhum Ou quase nenhum Esforço muscular Como uma torre Que a gente vai empilhando Peça por peça E se essa torre Está muito bem alinhada A gente pode fazer Com muitas peças Uma torre muito alta Mas se Essa torre Ela está desalinhada Ela vai tender A cair para um lado E vai se romper Então vai encontrando Esse alinhamento Do corpo De forma que não seja necessário Sustentar A postura Com esforço muscular De compensação Você vai sentindo A ação Da gravidade No topo da cabeça Ao longo do eixo Da coluna Até o contato Dos ístios Lá com o chão E o nosso tempo Vai se encerrando Então nós vamos voltando Então nós vamos voltando Hoje foi Uma prática Introdutória Desse tema O tema das forças Que atuam no corpo Forças internas Como na postura Do arco Onde tem uma parte Que sustenta Para que a outra Possa se alongar A atuação De forças externas Onde a gravidade Está o tempo todo Interagindo Hoje foi uma parte Introdutória Inclusive tomando Consciência Pelo contato Das mãos Da atuação muscular De certas partes Do corpo Para que a gente Possa avançar Na quinta E aprofundar Um pouco mais Esse aspecto Onde isso Não acontece Só com os asanas Isso acontece Também Com outras técnicas Como o Kapalabhati Por exemplo Então a gente vai Unir O tema da semana passada Kapalabhati Com esse tema Das forças Que atuam no corpo Na quinta-feira Entre outras técnicas E eu fico esperando Também Se alguém tiver Sugestões De temas Para a próxima semana Já tem uma Pequena fila Mas Coloquem também Suas sugestões Tá bom? Eu agradeço A participação Hoje à noite Tem Variações Sobre o vazio Tem o link Na minha bio Yoga e música Eu e o Leandro Cabral Hoje o tema É Pranayama Tá? Então quem quiser Entra lá no link Da minha bio Variações sobre o vazio Você vai entrar Num grupo de WhatsApp E nesse grupo Eu vou compartilhar As informações Para a participação Hoje às oito e meia Da noite Então Um prazer enorme Um beijo grande Nos vemos hoje Às oito e meia Da noite E também Nos vemos aqui Na quinta-feira Oito horas da manhã Beijos Ótimo dia Oito horas da manhã Tchau 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 Tchau